É isso aí galera, cavaquinho bonitinho aqui ó, pra você tá comprando a minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Pode pagar em até 12 vezes o cartão Cavaquinho Panther, esse aqui já tá vendido, esse aqui já tem dono Vai pro grande Marcos de Guarulhos lá, beleza? Entra lá, paga em até 12 vezes o cartão, tampo maciço Beleza? Tem um outro vídeo dele aí, você pode curtir aí Beleza? Esse cavaquinho pode ser seu hein? Valeu, valeu E na compra de uma apostila pela minha loja virtual, por 30 reais, você vai concorrer a um cavaquinho, beleza? Você comprando 4 apostilas por 100 reais, você concorre a 2 banjos e 2 cavaquinho E se você não for sorteado, você vai ter o desconto de 100 reais, no caso, na compra de qualquer instrumento musical Beleza? De corda lá, né? Cavaquinho, violão, bandolim, banjo Beleza? É isso aí galera, emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu!